A comunidade do bairro de Portão, em Lauro de Freitas, na região metropolitana, está revoltada com a morte de uma criança de 10 anos. Gabriel estava sentado na porta de casa quando foi atingido por um tiro. Os moradores acusam a polícia de ter feito disparo. Gabriel Silva, da Conceição Júnior, tinha 10 anos. E, segundo a família, ele estava sentado no batente na porta desta casa quando foi atingido por uma bala perdida no pescoço durante uma ação da polícia militar no bairro de Portão, em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador. A madrinha do garoto afirma que policiais em uma viatura chegaram por volta das 4 horas da tarde de domingo em alta velocidade e atirando. Eles chegaram atirando e disse que foi troca de tiro. Não teve troca de tiro nenhuma, entendeu? É o que eles relatam sempre, que teve troca de tiro. São o que eles falam, quando ele falou lá que o homem estava na porta de uma boca de fumo, não estava. Estava na porta de casa, inclusive tem a marca do sangue ali da criança, o beco também. Ela diz ainda que a polícia negou o socorro. A gente pediu por socorro, pediram por socorro e eles não deram socorro. A criança entrou, foi o braço da mãe, a mãe tirou sangue para poder vir a respirar, ele conseguiu respirar, mas infelizmente não resistiu. O garoto foi levado para o hospital Menandro de Farias por familiares, onde recebeu os primeiros atendimentos. Na porta da unidade, familiares faziam orações na esperança de boas notícias. O menino precisou ser transferido para o Hospital Geral do Estado, mas na madrugada desta segunda-feira, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. No momento eu me mantive forte para não me desesperar e terminar desesperando ele. Falei, meu filho, você vai ficar bem, você vai ficar bem, aperte minha mão. Ele apertou ainda minha mão. Eu não tive forças para carregar ele no mesmo braço. Aí o meu esposo carregou ele no braço com o esposo dela, deu socorro a ele. Eles falaram o que tinha, alegaram o que tinha, traficantes, mas não tinha. E meu filho estava aqui sentado. Meu filho não estava na boca de fumo, não. A mãe, muito emocionada, disse que o filho era obediente e gostava de jogar futebol. Será que uma criança de 10 anos ia estar na boca de fumo fazendo o que, gente? Meu filho não era à toa, não. Quem conhece aqui sabe. Meu filho não era à toa. Eu tinha cuidado com ele. Eu cuidava quando ele saia aqui. Todo mundo sabe quando ele saia aqui. Eu gritava a ele. Volte! Ele ia arretado, que ele queria ficar aqui, mas eu me deixava. Na tarde de hoje, a comunidade do bairro de Portão fez um protesto na Estrada do Cuco. Os manifestantes atearam fogo em pneus para bloquear o trânsito nos dois sentidos. Vai parar tudo. Ninguém vai quebrar nada. A gente vai chegar até o maior, até a ordem maior. Até onde vai chegar isso? Isso de Portão. Eu não vou aceitar nunca o que fizeram com o meu sobrinho, porque só eu, eu, que não vou mais escutar. O meu sobrinho me pediu a bênção. A bênção, minha tia. Eu nunca mais vou escutar isso. Até quando? Somente nos seis primeiros meses deste ano, 34 pessoas foram vítimas de bala perdida em Salvador e região metropolitana. Desse total, 22 morreram. Segundo o Instituto Fogo Cruzado, os casos ocorreram em trocas de tiros entre facções criminosas e durante operações policiais. Em nota, a Polícia Militar informou que uma viatura fazia o patrulhamento no bairro de Portão, em Lauro de Freitas, quando um grupo de homens armados fez disparos em direção aos policiais. Houve troca de tiros e os suspeitos fugiram. Logo depois, a polícia foi informada de que uma criança teria sido atingida pelos disparos e que tinha dado entrada no Hospital Menandro de Farias. Já a Polícia Civil disse que investiga o caso.